Olá, minha nome é Débora, que é a sua estudante de ciência hidrológica na UFPA, que estarei apresentando para vocês hoje, neste congresso virtual da UFPA 2021, o trabalho intitulado de editar e taxonômica na arborização urbana em Salvador, Bahia, o paradoxo da introdução de espécies exóticas no país da mega-diversidade, em que estive sob a orientação do professor doutor Dolinus Cardoso. Então, o Brasil abriga a maior diversidade de plantas do mundo, mas, paradoxalmente, o paisagismo de seus grandes centros urbanos parece que é privilegiado a utilização de espécies de arborias exóticas cultivadas em polígrafos urbanos durante a sua história. Alguns escuros têm mostrado que, várias vezes, os bancos do Brasil não têm um planejamento de excelência sobre a distribuição das espécies de arborias, o que tem dificultado a sobrevivência da fauna remanescente, além da manutenção de interações ecológicas e serviços ecossistentes que nós também incluímos. Além disso, além de sofrer com o desmatamento, a introdução de espécies exóticas é apontada como a segunda maior causa de extinção no Brasil. Ao trazer isso para as espécies de plantas nativas, elas acabam prejudicando a preservação e a conservação ambiental nesse espaço urbano, além de provocar alteração do sistema e do desequilíbrio ambiental. Assim, nessa pesquisa, nós buscamos avaliar se a realidade é diferente na cidade de Salvador e, sobretudo, caracterizar a diversidade taxonômica da aborização urbana em Salvador, Bahia. Para atingir tais objetivos, nós realizamos esse trabalho na primeira capital do Brasil, que tem cerca de 39,5% em suas línguas públicas autorizadas, e concentramos as atividades de campo entre setembro e dois mil e nove de janeiro de 2020, em que identificamos todas as árvores com o diametral do peito acima de 5 centímetros, medindo o seu tronco, já reforciando e estimando a sua altura. Os seis principais avenidas de Salvador, com grandes grupos de pessoas, são a Avenida de Vatimagalha, Avenida 7 de setembro, também convidada pelo Corredor da Vitória, Avenida Nita Garibaldi, a Praça 2 de Júlio, Avenida Temar de Barros e a Avenida Oceânica. Aqui, encontramos 5,524 árvores pertencentes para 24 cantinas botânicas, sendo que houve uma presunção de arecaça, com 5,5% de vidros amostrados. Além disso, o riqueiro total de espécies foi de 69. Analisando aqui este gráfico de distribuição das frequências absolutas e das espécies exóticas e nativas nas seis áreas amostradas, podemos observar que, dependente da Avenida, houve uma predominância de espécies exóticas em relação às nativas, exceto no Corredor da Vitória. Aqui, observamos um resultado intervejável de monodominância de 8, sendo que, das 128 árvores de tempos dessa avenida, 124 partenças. Esses resultados corroboram a estimativa de cerca de 80% das árvores cultivadas nas cidades do Brasil são de origem exótica. E essa alta frequência de espécies exóticas do Brasil pode ser identificada na Avenida Oceânica, que apresentou a dominância de coqueiros. Além disso, na Avenida Nita Garibaldi, embora tenha encontrado maior diversidade em relação às outras avenidas amostradas, nós estamos a esses tempos de espécies exóticas, como o Aplicão da Praia, que apresentava direito. Este problema de concentração da avenidação nativa e a introdução das contas de idótica na cidade histórica do Brasil tem contribuído para o acontecimento da biodiversidade no meio urbano. E, assim, nós entenderamos o que a sociedade brasileira de harmonização urbana diz, que são novos projetos de harmonização de cidades que valorizam o uso de espécies nativas sazonais de médicos e de cortes nas suas vias públicas. Assim, gostaria de agradecer a Umba e a Estrutura de Biologia por ser palco de grande, por ser muito profissional, ao FNIC, pela competência de bolsa, ao Depós-Left, e ao próprio parte, ao nosso orientador do mundo, e ao nosso colega Tatael, que está por um ano, por ter colaborado com essa pesquisa e a vocês pela atenção até aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada.